Olá, uma ótima tarde para você estar no ar o Aparecido Interessa ao Brasil para te deixar bem informado sobre as notícias da Igreja. Ligando no telefone da Casa da Mãe, o 0300 210 1210, você encontra todas as informações para fazer parte da família dos devotos e nos ajudar a evangelizar. A você que já faz parte, o nosso muito obrigado. Nós gostamos de compartilhar por aqui os fatos das paróquias e dioceses de todo o Brasil. Mande para o nosso e-mail as notícias de sua comunidade, ele está aparecendo aqui na tela. Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. Por ser de uma família humilde e numerosa, não conseguiu concluir os estudos, mas desde cedo buscou uma grande intimidade com Deus, tanto que recebeu os estigmas da paixão do Senhor. Não aprendeu a ler e escrever, mas percorreu vários lugares para fazer pregações e conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Que Santa Catarina de Sena rogue a Deus por nós. Mais de 400 sacerdotes vindos dos 19 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil seguem reunidos em Aparecida em um encontro que começou no dia 24 de abril e segue até amanhã, dia 30. Neste domingo, eles participaram da Eucaristia no altar central do Santuário Nacional. Na manhã de domingo, 28 de abril, os sacerdotes e bispos que estão participando do 19º Encontro Nacional dos Presbíteros, aqui na capital Mariana da Fé, participaram da Santa Missa presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Na celebração, Dom Orlando refletiu sobre os ensinamentos do 5º Domingo do Tempo Pascal, afirmando que somos convidados a permanecer no amor de Cristo. E a primeira leitura mostra os apóstolos perseverando na igreja. Se a gente se afasta da igreja, se afasta de Jesus e se torna ramo seco. Então, é muito importante a nossa participação na comunidade, permanecer na fé da igreja católica. Ao se referir ao 19º Encontro Nacional dos Presbíteros, o arcebispo de Aparecida afirmou que todos os participantes estão tendo um encontro com Deus. Santa Teresa do Menino Jesus dizia, tenho pena de quem só conhece Deus intelectualmente. É preciso conhecê-lo, então, com experiência, com encontros fortes com Ele. E, certamente, nesse encontro, então, nacional dos sacerdotes do Brasil, os presbíteros, este encontro está acontecendo através das pregações, e das amizades e das orações. O arcebispo finalizou sua reflexão reforçando aos presbíteros presentes uma mensagem do Papa Francisco. A vocês, queridos padres, quero lembrar cinco gratidões do Papa Francisco. Gratidão pela vossa fidelidade. Gratidão pela vossa alegria de servir. Gratidão por vosso cuidado pastoral. Gratidão pela celebração diária da Eucaristia. Gratidão pela busca incessante da santificação. Então, recebam, padres queridos, esta gratidão do Papa Francisco. Recebam todos os sacerdotes a nossa gratidão, que nós estejamos sempre em oração por eles. Você já ouviu falar sobre a história da Beata Benigna Cardoso Amarte. Menina foi assassinada em 1941 após uma tentativa de abuso sexual. Ela se tornou símbolo da força feminina e heroína da castidade. A menina de vestido vermelho e bolinhas brancas tem atraído milhares de fiéis de todo o Brasil até a pequena cidade de Santana do Cariri, no Ceará. A devoção à Benigna começou pouco depois de seu assassinato, em 1941, quando, aos 13 anos, foi esfaqueada por resistir a um rapaz de 17 anos que tentou violentá-la. Ela passou a ser considerada mártir. Para o povo aqui de Santana do Cariri, é este modelo de santidade. E é um povo muito devoto. Quase todas as casas santanenses têm o quadro, uma medalha ou o texto da Beata Benigna. Na pequena capela dedicada à Beata, localizada a 800 metros do local do assassinato, romeiros e turistas lotam durante todo o dia o lugar. Por lá, eu encontrei a Penha, nascida na cidade. Ela conta que, desde pequena, aprendeu a amar a história da menina Benigna. Eu nasci, cresci nessa comunidade e é uma das coisas que a gente aprende logo nos nossos primeiros anos, entendeu? E eu tive o prazer de vivenciar essa beatificação e agora estamos aguardando a canonização que vai acontecer. Com certeza, é uma alegria ímpar, viu? Só Deus sabe o que eu senti no dia que eu vi o Papa Francisco pedindo uma salva de palmas para a mais nova Beata do Brasil, a Beata Benigna Cardoso do Ceará. A popularidade tem animado até mesmo a Secretaria de Turismo do município, que vê um crescente fluxo de pessoas. Hoje, nós temos no santuário, aqui em Umas, um único instrumento de medição dos romeiros, que é o livro de assinaturas. Ele, consequentemente, não consegue calcular todos os romeiros que passam aqui nos dias de grande movimentação. Mas, no ano passado, nós tivemos registros de mais de oito países, romeiros de todos os estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal. Padre Francisco veio de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, fazer um passeio e conhecer a capela. Ter a experiência de chegar aqui, a Santana do Cariri, e já sentir o odor de santidade de Benigna, é algo extraordinário. De fato, só experimentando, é que se pode, de fato, narrar, descrever. E é a primeira vez que eu estou aqui visitando Benigna. Eu costumo dizer assim, vim para visitar Benigna. E, ao chegar aqui, eu me deparei com a fragilidade de uma criança, mas a grandeza de uma santa, de uma alma muito grande diante de Deus. O Santuário Capela, dedicado à Menina Benigna, aqui em Santana do Cariri, recebe cerca de 70 mil devotos por ano. O lugar já está ficando pequeno e um novo e maior santuário está em construção. Na verdade, é o que chamam de complexo. Com mais de 90% das obras concluídas, vai abrigar uma estátua de 26 metros e terá a capacidade de acolher mais de 100 mil romeiros. com áreas para oração, estacionamento, ambulantes e grandes celebrações campais. A Beata Benigna merece também esse carinho de demonstração de devoção do povo. O Simpósio e Peregrinação das Famílias Brasileiras acontecerão no Santuário Nacional de Aparecida entre os dias 25 e 26 de maio. As inscrições podem ser feitas pelo site vidaefamilia.org.br ou também presencialmente no dia do evento. Confira este convite. Queridas famílias do Brasil, você que agora nos acompanha, nós temos um convite muito especial para todas as famílias. Dia 25 e 26 de maio irá acontecer em Aparecida o Simpósio Nacional das Famílias. No sábado, dia 25, a partir das 7h30 da manhã, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, todas as famílias são convidadas a participar, bem como todos os movimentos que trabalham com família. Se você é de algum movimento na sua comunidade, venha, traga a sua família. Se você não participa de nenhum movimento, venha, traga a sua família. É o Simpósio Nacional das Famílias. Teremos a presença do Padre Zezinho, doutora Filó, que estará nos ajudando nas palestras. Teremos a presença de todos os movimentos, bispos, padres, diáconos, religiosos, leigos e leigas. Toda a nossa igreja reunida em Aparecida, no sábado, dia 25. Dia todo, teremos um momento com as crianças, um momento Kids também, o Simpósio Kids para as nossas crianças. Então você pode trazer os seus filhos. Venha a família toda participar conosco. No sábado à noite, teremos o Terço Luminoso no Caminho do Rosário. Vamos rezar por todas as famílias. E no domingo, dia 26, a peregrinação das famílias no Santuário Nacional com a missa, às 8h da manhã. Venha a participar conosco. Será um momento de muita alegria, de fraternidade e de crescimento para todas as nossas famílias. A família é a célula mãe da nossa sociedade. E a 18ª Romaria Nacional da Liga Católica Jesus, Maria e José aconteceu no último final de semana em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Por lá, foram celebrados os 190 anos de criação desta associação. O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi o lugar escolhido para acolher a Romaria. Liguistas de várias partes do país marcaram presença. A Eucaristia foi presidida pelo Superior Provincial da Unidade Redenturista de Nossa Senhora Aparecida, Padre Marlos Aurélio da Silva. A Liga Católica Jesus, Maria e José é uma associação católica fundada na Bélgica, em 1844. Surgiu inicialmente para inserir os homens operários na igreja. Atualmente, o movimento trabalha com a evangelização das famílias. Foi introduzida no Brasil pelos missionários sedenturistas em 1902. E até hoje, são estes religiosos que acompanham a associação. Belo trabalho de evangelização também. A gente fica por aqui. Eu te convido a acompanhar a Santa Missa de Aparecida com seu livrinho Deus Conosco. Adquira-o pelo telefone que está aqui na tela ou pelo site e editorasantuario.com.br. Um abraço para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto